Neste vídeo eu vou apresentar pra vocês eu completando toda a lenda dos cavaleiros, tá? A lenda dos cavaleiros eu já tinha no meu canal NemTV, todos completados, beleza? Aqui, exceto o Shiryu e o Minus, mas dessa vez eu resolvi baixar os vídeos lá do meu canal NemTV e colocar o Shiryu Divino e o Minus e fazer um grande compilado aqui e postar pra vocês. Então se vocês tiverem alguma dificuldade, cola aí que vai estar nesse vídeo, pelo menos meus times ou passando algumas dicas, passando aí pra vocês. Alguns foram feitos em live ou todos, eu não me recordo agora, então em live tem interações e tal, mas considera. Mas não é um bicho de sete cabeças, nos primeiros vídeos não tinha ainda o bônus de pavilhão full, né? Que hoje eu já tenho um pavilhão aí cabuloso, então eu tenho muito mais atributos, beleza? Eu lembro que o Shiryu que eu passei agora e eu já tinha feito ele anteriormente, também, eu tive muita dificuldade em passar o Shiryu Divino. Agora eu com o meu pavilhão topado em status, todos foram bem fáceis. Então se você tiver alguma dificuldade em passar alguma porquê, você tá tomando dano demais ou causando muito pouco dano, talvez é porque você ainda precisa melhorar os status da sua formação, beleza? Então vou deixar aí todos os vídeos, o compilado e os cortes das lives que eu tenho completando todos esses Lendas dos Cavaleiros. Espero ajudar vocês que ficaram agarrados, então já vão me despedindo por aqui, não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e também compartilhar esse vídeo, né? Com sua legião, seus grupos, o que você acha que isso aí poderá ajudar. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fica aí com os cortes e compilado, valeu e fui! Então vamos fazer a Lenda dos Cavaleiros, aqui o nível do Radamantes, o primeiro que nós temos pra fazer. Vamos ver qual que vai ser a dificuldade. Acho que esse time roda no automático, o objetivo aqui é roda no automático. Ó, tem guia de combate, mate todos inimigos sem sofrer mais de 4 mortes de aliados. Easy, vamos para o segundo nível. Ah, e foi na corrente do chum, né? O Isaac também vai na corrente do chum, dá uma pita preguiça. Ó, o Rafael falou que gosta aqui dos desafios árticos, mesmo ficando entre os 30 e 60. Fica entre os 200 a 500 no desafio ártico. Faço tudo no automático, esse time aqui, ó. Coloca esse time, vou lá no desafio ártico. Ah, o modo difícil, ó, tem o modo pesadelo, né? Eu nem sei se a minha marinha tá curando bem, velho. Porque ela é 5 estrelas. Mas no PVA ela cura melhor, né? Ah, vamos gastar as energias do oponente? Vamos. Ó, beleza, não eliminou, ó, 100%. O meu Saga e tal, o meu Kano. Ó, número de mortes. Posso ter, no máximo, 2. É, pra mim foi nessa hora. O negócio aqui é o Mist. O Mist enche o saco pra caramba, né? Vamos ver a cura da marinha agora. Elimina o meu carinha ali não, hein? Foi quase. O problema é que o Saga vai gastar as energias tudo ali, ó. Aí deu pra sobreviver. Vamos tentar nele aqui. É, só lamento, mas a gente vai mesmo de Iki Divino. Ô, Rainha, vou dar os 40 tiros antes dos duelos galácticos. 14 horas, tá? É, essas pedrinhas novas. Vamos ver o que vai aparecer mais, né? De expectativas nas próximas atualizações. Se vai vir somente como moeda de troca limitada mesmo. Se vai ter pacote no mercado. Se tiver sempre pacote no mercado também vai ser legal. No mercado peitinho, hein? Os free to play poderão pegar uns pacotinhos lá, baratinho. Ó, aqui aumenta. Ó, dobrou, né? As recompensas no modo pesadelo. Elimine todos os inimigos sem sofrer mais de um perecimento no time. Beleza. É o bom que o Isaac aqui tá depois do Shuro. O Shuro pode atacar os tentáculos. Caramba, ele eliminou o meu marinho. Caramba, eu perdi, velho. Ah, nem... Ó, já vamos eliminar o arrombado do Kiki. E já vamos atrás do Shuro. Buffamos aqui, né? O nosso Hypnos pra botar fogo nessa galera. Ah, e o que que o Isaac tá fazendo aqui? Alguém pode me responder? Embora... Olha, deu dois tônus pro Shura, cara. Será que o... O Katamantes, ele me sola? Vamos ver, né? O Adamax vai me solar agora. É, por enquanto não. Oi? É, por enquanto deu boa. Agora o Shura... O Shura pereceu. Vamos agora aqui, ó. Toma. 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 Eu perdi minha cura. Não tenho mais cura. Transformar aqui. Opa, Hypnos virou lenda. Isso é zica? Isso é zica. Agora é tudo ou nada nesse Afrodite, hein? Ele tá com uma marca já, então... Foi. Pronto. Finalizado essa merda aqui. Pronto. Foi assim. É, é legal. É um pouquinho desafiador. Né? Pra quem não tem muitos personagens seis estrelas vai... Ficar complicado. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também, não, né? Você viu que na arena de uma... Daquelas moedas de arma roxa? Vi sim. Vi hoje na live, né? Aqui os jogadores devem eliminar todos os inimigos por ordem de formação. Olha, que chique. Mudou então aqui, ó. Será que eu tenho que ir no Kiki de primeiro? Vai ser punk, hein? É difícil enfrentar um Radamantes. Eu tenho que pegar um Tinshura aqui. A cada nível tem um modo de vencer. Ah, então beleza. Então vamos aqui nesse primeiro aqui. Ó, eu tenho que tirar ele aqui, ó. Tem que tirar ele do escudo. Beleza. Não, não tirou, velho. Era muita sacanagem isso. Poxa, foi no cano, velho. Pô, mas esse cara tá chato, hein, velho. Ah, sério, isso? Na nossa sacerdotisa mesmo. Caramba, velho. O cara eliminou a Juni no gelo. Agora é esperar que ele tire sem eliminar o Shiryu. Ah, sério. O jogo tá brincando comigo, velho. Esse Shiryu, como assim? Esse Shiryu tá... Três vezes o cara errou 75%. Três vezes o cara errou 75%. Menos um. Beleza. Por enquanto, sob controle. Aqui já dá pra dar ataque, né? Que modo fácil e difícil, velho. Nossa senhora. Foi quantas vezes? Umas 27 vezes essa merda. E ver o que que acontece. O Yoga Divino consegue eliminar ele. Se congelar, lógico, né? Aí aqui... Vai ter a Zika da Luna, né? Ó, menos um. Ó, vamos esse daqui. Quem que voou ali? Que eu nem sei quem que voou. Pronto. Essa aqui foi menos dolorida, né? Que tá até gostoso de jogar. O jogador deve... Mesma regrinha. Mesma regrinha. Acho que o Kiki aguenta duas porradas agora. Vamos ver se o Kiki vai aguentar duas porradas. Ah, o problema é que tem um cano ali. Como vai eliminar o cano? Ah, ele joga depois da Sacerdotisa. Beleza. Vamos ver se o Kiki aguenta duas porradas. Beleza. A gente vai agora na... Juni. Vamos na Sacerdotisa. No Cânon. No Hypnose. Estão ajudando a moça. A gente vai esconder a moça aqui. Continuamos na Juni. 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 A moça perece. E alguém que eu não me recordo voa. Vamos lá no Yoga Divino. De novo. Esse carinha aqui de novo, né? O que ele ativa? Ele vai ativar perdido? Ativou ruína. Olha que roubado. Ativou ruína. Vamos lá, então. Aqui eu espero que ele não elimina dois personagens, né? Assim eu espero. Ó, por enquanto deu boa. A gente congela aqui o Thanatos. Ah, quer dizer, a gente gostaria, né? Congelar outros 500. E aqui a gente finaliza, né? Nota um... Caramba, velho. Tem um 6 de energia ainda. É só não elimina o cano, né? Ui, foi quase, hein? Foi quase, hein? Fechou. É a regrinha do Ayakos, né? Deve ser assim. Uma regrinha pra todos. Vamos ver se dá o mesmo time mesmo. Ah, que o dano já é mais violento, hein? Eu vou precisar de uma cura aqui, então, hein? Ah, essa que eu perdi? Caramba, olha o dano. Tem que congelar a June. Ah, e depois como eu vou eliminar o... O cano dele também? Ah, não, velho. É muita humildade. O Ayakos tá... O Ayakos tá certinho. Qual que é o Ayakos aqui, ó? Esse nome é o Ayakos tá na frente, ó. Esse é o Ayakos do oponente. Então, beleza. Eu faço o Tarnathus voar, aí ele não marca ninguém na primeira rodada. Beleza. Dá uma voada aí. Quer dizer, ele vai marcar o Hypnos, né? Mas ele não marcaria o Shura, igual ele tava marcando. Espera que eu ache... Nossa, esse time é muito roubado, velho. Caramba, hein? Que dano é esse, cara? Sério isso? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito nesse cara aqui, velho. Nossa, olha o dano. Tava beirando o ridículo. Ah, não. Nem... Ah, pelo menos pereceu. Não, agora ele tá tomando Jacinto, pelo menos, né? Ó, tira da tripadeira, seu roubado. Ah, beleza. Agora vai tomar bastante dano também. Aí já doeu menos aqui. Só que eu acho que isso vai perecer agora, né? Então a gente já dá aquele ataque de misericórdia. Não, fi. Que perecer agora, fi. É, no Hypnos. Enfraquece mesmo, os roubados aí. Não. Opa, foi quase. Ó, vamos no... Quem que não pode jogar aqui? Ah, sei lá. Vamos na vibe ali. Ver o que acontece. Aqui, ó. Que beleza. A gente vai fazer o... A Yaku dar uma voada. Então você dói embora. Agora tem um Xion que pode dar hit kill, né? Não foi. Menos mal. Ah, vou colocar aqui. Você vai perecer agora. Vou colocar no Xion, então. Ah, vou deixar aqui pro Xura. Vamos passar aqui pro Kano aqui. Ah, beleza. Deu pra sobreviver. Pronto. Aqui a gente fechou finalmente. Pode dar ainda, ó. Várias fatiadas em você aqui, cara. Vou deixar que você tocha. Pronto. Pronto. Com muito sacrifício, a Yaku's foi. Todos os cavaleiros aliados precisam estar com 60% do PV ou mais no final da rodada 5. Rodada 5? Sério? Bom, vamos ver no automático o que que acontece. Ah, super de boa. Ah, essa merda tá usando o Ciclone. Por que está programada aqui a DW? Beleza. Beleza. A primeira foi fácil por causa que os inimigos não tem dano, né? Boa. Radaflop. Radaflop vai ficar legal. No lugar do Saga. Vamos ver o que que... Ó, agora 70%, hein? A June pereceu. Ó, tem aqui a contagem. Alvo, PD, 73%. Opa, parou. Ah, velho. Nossa, essa marinha ninguém merece. Cadê o Yoga aqui, ó? É, só jogar no manual, né? Eu não queria jogar era no manual, né? Mas, enfim. Tive que jogar no manual. 20% do Loureiro, né? Que o meu é de Loureiro. Olha o Afrodite do cara, velho. Perdi de novo. Vamos ver aqui. Vou colocar no Thanatos. E eu vou colocar no Afrodite. Só colocar no Afrodite, velho. Agora a gente coloca aqui no Thanatos. Vamos colocar aqui no Milão. Cara, que dificuldade pra eliminar esse Thanatos, velho. Cheção, que saco. Olha lá. De novo não eliminou o Thanatos. Nossa senhora, é muito... Isso que dá. Se ficar dependendo de Afrodite aí, ó. É isso que dá. Por enquanto, meus pontos de vida estão acima de 84. Vamos agora no Milo. Vamos ver se eu consigo eliminar aqui o Afrodite dele. Ah, sério? O cara arrancou isso ali de mim. Ó, acho que vai dar, hein? Nossa. Vamos lá. Morre no ataque. Nossa, foi meio cagada, hein? Foi cagada. Foi cagada. Ah, sério, velho. Ah, sério, velho, que ele eliminou o cara em um ataque. Ué, será que ele vai aleatório? Cadê? Meu choque é de virgem? 578. Até que ele não tocou um espírito tão ruim, né? Eu acho que ele passa do cano. Vamos ver. É, pelo menos o Shaka não erra, né? Ele não é arrombado. Olha, ele controlou o cano de Dragon Marine, hein? Cagada. Beleza, por enquanto, rodada 1 deu perfeita. Rodada 1. Ó, você toma. Você vai embora. Olha, não foi, mas beleza. Aqui eu já damos curada a Iska. Nós agora, amanhã eu volto. Ai, gente, poderia dar um resumão, assim, dela curar já tudo de uma vez? Quando chegar o despertar da armadura dela, eu espero que ela pare de ficar fazendo isso. Que isso irrita. Aí, ó, o Tannatus causou dano verdadeiro. Ó, vamos marcar aqui. É. Aqui agora eu já não importa do cano de gêmeos atacar, que eu já tô na tripadeira. Vou garantir aqui no cano de Dragon Marine, né? A Pandora não vai curar mais também, não, né? Ela tá desse jeito comigo agora. Ó, por enquanto, 91% de life. Beleza, umas curinhas extra aqui. Cadê as curinhas extra, gente? 97%, agora é só a Frodite imitar. Jamais ele vai fazer isso, mas a gente tem expectativas. Deixa eu ver. Ah, vou colocar nesse Rick aqui de novo. Vamos no cano aqui. Beleza. Estou com... Agora, para de atacar, cara. Já acabou sua vez. 93%. 100%. O que é 100%? Vou até atacar base aqui, ó. Muito ruim. Ah, elimina muita gente aí. Ele não foi quase ninguém. O lance é, o cano já gastou o revive dele? Porque o wiki ali, ele vai perecer, né, velho? Acho que eu vou gastar dois aqui para ver e já garantir, né? Ele já gastou o revive. Eu acho que agora vai dar boa, hein, gente? Ah, vamos dar a curinha aqui. Será que ele perece um ataque? Você viu? Deu até zoom na Pandora, porque a Pandora mitou. Elimine todos os cavaleiros inimigos em sete rodadas. Ué, tá até fácil. Vamos trocar o Daedalus. Acho que eu vou até colocar um Kiki no lugar do Daedalus. Só para dar mais energia para o Aphrodite. Ó, seis rodadas. Cinco rodadas. Depois deve ser quatro rodadas. Pronto, por enquanto, está sendo o mais fácil depois do Radamanx. Do Radamanx foi fácil sim também. Pô, já vi um Saga ali arrebentando na minha cara, velho. Caramba. Esse rombado aqui, velho. Ah, esse Muburro também é muito bom, velho. Mas por que o Aphrodite não está com a rosa roxa? Ela já virou lenda. O dano ainda não está forte não, hein? Vamos no Saga aqui, ó. Agora vamos só no Muburro e fechou. Eu botei no chat aí, tá, Luísa? Aqui vencemos, acho que agora, hein? Pronto. Vamos para a última, então. Não perdi nenhuma vez, hein? Primeira vez depois do Radamanx. O negócio é que... Cara, eu tenho que dar um jeito aqui, ó. O Ipilus não está... Ó, não podemos deixar ele ativar o contato. Beleza. Foi na June, que punk. Parou aí, né? Ó, vamos ativar aqui no Xion. Que isso, cara? Ó, vamos no Tanatsu aqui. Isso aí, Aphrodite. Empolgadíssimo. Agora a gente já vai ativar aqui os Skills de Cura. O problema é que a Atena vai eliminar aqui a galera, né? Mas fazer o quê, né? Tem que eliminar esse... Ah, não errou, velho. Nossa Senhora, é muito burro. Ai, ai, viu? Ah, pelo menos ele não ativou o golpe, ó. Tá, pereceu. Aí agora vai doer. Nossa Senhora, pereceu. Toma, um dano. Toma, mais um dano. Ó, colocamos no Ipilus de novo, né? Se ele usar o Pesadeiro e tal... Ó, o Shiryu meu vai perecer, velho. Curou, ah, beleza. Ah, deu certinho. Acho que agora vai dar, hein? Vai dar. Ficou forte pra esse aqui, vai dar. Aqui, ó. Na violência de Ares vai imitar agora o meu amigo aqui. Ah, rebenta esse povo todo. Nossa, era isso? Rebenta esse povo todo. Ah, finalmente. Sacrifício, hein? Ô, Matheus, acho que o próximo meta é o meta que tá atualmente, viu? O chum de vinho deve ser perecido por último. Caramba, velho. Ou seja, aqui a gente já vê que você vai ter que controlar o chum de vinho, né? Porque se você não controlar o chum de vinho, ele coloca a corrente de alguém e você não consegue eliminar ele. Ah, deu uma curada aí, hein? Pronto. Finalizada a primeira aí. Tem que tomar cuidado com o Mirafrodite nessa aqui, hein? Não queria usar a Shura. A Athena já é considerada perecida ali, né? Eu espero. Ah, fechou. Ô, Hiro, mas aí... Colocar o MDM e os fantasmas atacam aleatórios. Se eliminar o chum, perco a luta. Nossa, morri bonita, hein? Não dá pra esconder o papo, contra-ataque. Que acerta quem tá... Ah, vamos no Yoga aqui primeiro? Acerta quem tá escondido. Isso. O Zoyas, energia aí... Tá ótimo. Você tá de dente não, né, cara? Beleza. Então a gente tem que silenciar o Doku. Silenciou também o Shiryu. Ótimo. Ó, já atacando. O ousado. Tá ousado, hein? Ó, vamos tentar eliminar já o Shiryu, que ele tá incomodando bastante. Ah, ele tá de dente também, esse polvo. Ó, vamos no Doku. Deixa eu ver aqui. O meu Shiryu joga primeiro. Então eu vou silenciar o... Esse carinha. Ah, pelo menos ele foi no mil. Beleza. Passamos aqui o segundo turno. Já vamos até as do Doku ali, ó. Pronto. Pronto. Agora o Mil Transforma. Tchau, Mist. Nossa. Não, velho. Tinha que ser você de novo. O Hiroa que vocês eu não tô usando aqui por causa do custo de energia. Não tá dando nem pra jogar com o Shun M&M, que é custo 1. É por isso que eu não tô usando ele. Vamos curar aqui a Pandora. Mas aqui a gente fechou. Pronto. Sacrifício, hein? A gente tá conseguindo aos poucos. Estamos conseguindo aos poucos. Neutraliza o Kiki, não. O Kiki não, né? Me ajuda aí. Deixa eu ver. Fala, falta muito pouco dano aí, ó. Vamos lá. Vamos nem botar a cura, não. Vou tentar aqui, ó. Pronto. Pereceu. É que eu perdi porque tirou... O Shura tirou, né, meu Shaka? Agora já tá mais de boa. E vamos tentar eliminar esse cara aqui. Aí na próxima nós iniciamos o Shun. Pronto, agora silenciou o Shun. Cara, foi o primeiro que resistiu até agora. Isso é muita sacanagem. Mas ainda a luta não acabou. Vamos silenciar ele mais uma vez. Beleza, agora silenciou. Tchau, criança. Você nem deveria estar aqui. Pra começo de conversa. Pronto, fechamos. Então, vamos lá. Começando aqui o Shiryu. O Shiryu, né? Eu já tinha feito antes sem gravação. Vamos ver o que é o guia de combate dele. Reduz o PV do Shiryu divino a 80% e 8 real dados. Ah, é que eu vou ter que usar controle. Lembrei, pra eliminar o Shiryu, você tem que usar controle. Porque ele ativa o escudo e aí o PV dele fica alto. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Já tá vendo? O PV dele fica muito alto. Já com o bondo de violência de Ares. Vencemos. Então o lance é não eliminar o moço. Só tenta controlar ele, que senão vai dificultar essa parte aqui, né? Vamos pro segundo. Pronto, venceu. Então só tirar o Lumi e tentar colocar algum outro atacante, que poderia ser o Shun. Por causa do... Se eu não conseguir eliminar o... O Shiryu, né? Aí eu tenho que controlar ele novamente. Nossa, aqui já tem um BO, já tem um Shun MM, né? Vamos lá eliminar o Shun aqui. Assim, o BO seria esse e ele tá subindo. O Kano na área é doco. Gira mais energia ainda. E aí... Aqui eu tenho que arrancar 50% da vida do Shiryu. o boletão vai forçar a bolsa ou não forçou? vamos eliminar ele o problema é esse tanto de contra-ataque de Shiryu se tivesse um Whip não seria mais rápido né? ou um Minus vamos ativar esse planinho aqui eu tenho que eliminar ele até a vez do Sukiyo, senão ele vai ativar o escudo vamos ver para quanto ele vai destaca com 84% agora eu não sei se com Sukiyo seria melhor dar um ataque básico ou segundo ataque, mas eu vou dar um ataque básico para garantir porque ele vai ter mais uma vez para jogar, aí ele vai causar mais dano, aí acho que passou, passou porque que ele falecera eu não sei, agora nós vamos para o último nível mas daria para fazer o Shun com dupla Yakus né? vou deixar o reset aqui para resetar a pena só foi, voou só foi, voou só foi, elimina uma saga não hein? ó, vamos cavar ele aqui agora a gente vai, ah vamos ele já de uma vez? a gente usa corrente, beleza agora o Saga, não sei se ele vai conseguir tacar né? hum, Artemis eu não consegui tô faltando energia para resetar ali a doida em que eu estou. é com uh uh uh, ó congelar não congela não né? hum, segura a corrente, a corrente sumiu gente a corrente sumiu Por que que a corrente sumiu? Por que que a corrente sumiu, gente? Foi muita sacanagem Por que a lógica da corrente sumiu? O jogo é um ladrão Mas vamos resetar ele aqui O problema é que ele não pode ficar na margem de execução da Atena Eu acho que não vai ter dado esse golpe Acho que vai passar das energias para resetar Não, ainda tem Não, mas ele ainda estou com a vida inteira Eu hein Nossa, que luta chata desse Shiryu Dá muito canceiro ficar vendo ele dando esse golpe Eu vou dar contra-ataque Beleza, vai fazer ele voar agora 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 Vou congela para ele parar de dar contra-ataque Vamos lá, congela É onde o sonho acontece Agora o Dan Tsukiyo bombando né Já está até com a margem mínima ali, ó Tinte por cento Tá por que que ele faleceu? Eu não entendi essa não Mas acho que agora vai dar Mas acho que agora vai dar Baca! 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 O que? Baca! 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 Tô tomando aí Pronto, foi Nossa, esse aqui é o mais chato de todos De longe Sobrevive até o fim da rodada 7 A mesma vibe do Xion Então, por enquanto aqui Aparentemente vai estar safe Mas se tiver o Aiolos no nível 4 Eu estou ferrado, aiolos é punk Só dois fragmentos de SS, é isso mesmo? Poxa, achando que eu ia conseguir Fragmentos aí do 20 fragmentos dados da Athena Ô Ginha, pra quem colocar o Impinus de assento De dano Precisa não, tá da hora sim Araia Chique 9 rodadas Ih, o borboletão vai transformar rapidinho aqui Negócio é o Yoga acertar Agora essa galera que tem resistência de status 0 E eles acertam todas, né? Como você pode ver Ah, sério? Olha aí É também um caldo grande Dando assim Ai, doeu, hein? Que tanto de energia é essa, velho? Cara, que loucura Colocar aqui no 1000 Ó, vamos lá Tem que eliminar esse Saga aqui Esse Saga vai me arrebentar também Colocar já na Athena aqui Tem que acertar no Araia Chique Senão dá a Sebra, hein? Ah, beleza Olha aí, Araia Chique, ó Nem vai jogar de novo Pode ganhar 500 turnos Que ele nem joga de novo Diorulenda Agora ele nem pensa a galera toda aí Pronto 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 Nossa, data 10 Nossa senhora, velho Esse estanato tá demoníaco demais Beleza, ele atacou de novo Alguém na cura do Shun Isso é muito bom O negócio é a Júnior aqui, né? Não sei se a Júnior vai conseguir tancar Mas tem que tentar, né, velho Ai, foi Agora vai dar zica Nossa, olha só o que é isso, gente Ele não para de atacar, não, gente Quer ver a Júnior já perecer? Ué Eu vou tentar dar esse ataque aqui Ver o que é que acontece Ah, o Moon não dá pra funcionar aqui, né? Viu? Eu indo na onda de vocês Tô esse tempo todo aqui pro Moon Solar Com zero de dano E se eu congelasse o Tanatos, hein? O Tanatos enche barra quando ele tá no congelamento? Eu não lembro Vamos ver se ele vai encher barrinha Ele enche sim Ele sai do congelamento Agora que eu lembrei que ele sai do congelamento Ah, beleza, enfim Deixa eu te mandar aqui você voar Ah, e não dá pra marcar o Hugs, né, gente? Nossa, mas você... Nossa, eu tô burro, velho Tá, mas aí acabou que eu nem fiz o efeito lá Ah, meu, também De reduzir o ataque do... Do rombado ali, né? Oh, mas o Hugs... Oh, o Hugs dele já tá perecendo, velho Cara, que difícil, hein? O que que eu faço agora? Não sei Vou colocar na Atena Salve, Apóreos Seja bem-vindo Ah, vamos aqui, ó Vamos congelar aqui... Eu acho que ele não vai atacar com o Saga aqui na rodada 2 Temos que congelar o Milo Olha ele Ah, não, ele vai ativar com o Saga, sério, isso? Ó, a gente vai reduzir o ataque O debuff dura quanto tempo, hein? Ah, fechou Fechou Caramba, velho O Shiryu... O Shiryu tá mitando, gente O Shiryu tá mitando Só que aqui eu vou tomar um ataque em área Bonito Não tomei ataque em área Não tomei ataque em área Eu não sei o que que ele fez com a energia dele Vamos colocar aqui no cano De novo, a Atena tá com um selo ainda Tá com um selo Deixa eu ver se eu vou ter energia aqui Três Tem que eliminar esse Milo aqui Será que eu congelo o cano? Não, aqui eu... Não, agora, hein? Sobrevive Olha, uma Duas Três Quatro Cinco Isso Manda esse Milo pros Ares Que ele não vai dar uma agulhada em mim, não Ainda mais com o Ciclone ativado Opa Opa Será? Será que eu vou conseguir tancar? Tem que durar até a rodada dez, hein, gente? Apareceu até um close no Shiryu Porque Shiryu mitou, filho Finalmente Shiryu mitou Então vamos conferir aqui Então o desafio fácil do nosso Deus Hards Você falhará no desafio se Hards agir em cinco rodados Os jogadores também precisam eliminar todos os cavalheiros inimigos Que é nível fácil, né? Pronto, primeiro é esse Ô André, no modo história Você encontra esse modo aqui Missões difíceis pra fazer aqui A gente tem que eliminar esse... Nossa, o Milo tá cabuloso mesmo, hein? Que que é isso, hein? Nada como uma dificuldade média Vamos agora para difícil Acho que eu vou aqui já nele Que eu vou tentar congelar ele, então, né? Para inoativar o Eclipse É, pode ir no Afrodite, de boas É, pão de vida dele não tem não Porque já tá perecendo Poxa, mas tem que ir logo Parece que vai de propósito no Milo, velho Que irritante isso É, ele pereceu Será que se eu não terminar aqui Até a rodada três da Zika? Agora eu não sei Deixa eu pensar Acho que eu já vou neutralizar o Shun aqui, então Pra tirar essa corrente maldita Misericórdia É pra mim já até não tá sem energia, né? Beleza, foi embora Colocar nesse Shiryu, velho Esse Shiryu tá me espancando Agora o Kano vai vir Nervoso, velho Sobrevive Nossa Sem cura agora, hein, gente Sem cura É, durou lenda ali Pronto Agora o nível pesadelo Vamos ver, né? É, por enquanto aqui E vamos ver, né? Se eu consigo eliminar o Hags Em duas rodadas Que isso, cara? Pô, o time foi quase, hein, gente Acho que é assim que eu vou perder Por causa do Misericórdia, velho Beleza, deu certo O bom é que ele sempre vai aqui, né? O Tanaf tinha que ir nos três primeiros aqui Ah, ele não foi, velho Tem que ir no Milo, velho Esse que irrita Vamos tentar controlar o carinho aqui Olha, ele não vai no Tanaf não, velho É muito lento Ó, páduo, né? Ah, os pontos de vida dele foram Pazos todos, hein? Beleza, o Shiryu não atacou Ó, não usou escudo, né? Melhor dizendo Olha isso, gente Ó, o Tanaf foi, hein, gente Tanaf foi Ó, por enquanto tá bom Por enquanto tá bom É só congelar o Shiryu Se congelar o Shiryu vai ser top Beleza Ó, por enquanto tá de boa Tá de boa Olha, ele conseguiu eliminar ainda Olha só Olha só, gente Quando o negócio quer flopar a gente Olha o negócio flopando a gente na última Ó, será que ainda vai dar? Congela ela aí Congela ela aí Isso Deu certinho agora, hein Isso aí, gente Pronto Hacks finalizado Tá bom lá Modo fácil, então O desafio irá fracassar Se o Minus agir por seis rodadas Os jogadores não precisam matar todos os cabelos inimigos Ah, então Esse aqui tá fácil Eliminar O Minus antes de ter as seis rodadas Todo mundo foi, né? Então, modo fácil Fácil Beleza Segunda Concluída aqui Um pumado difícil Ah, o time ainda parece ser fácil Aqui é eliminar em três rodadas O Minus aqui Eu nem precisaria do Ipnus, né? O Ipnus aqui tá bem na área Deixa eu ver quem joga aqui primeiro Temer Artemis Pra nascer o último Só pra Ele já tomar um dano a mais E aí, Alisson Seja bem-vindo, Alisson O que a gente tá fazendo A lenda do Do Minus Que tá fácil, né? Tá fácil Vamos ver a última Que normalmente é mais difícil Vamos ver se vai tá difícil mesmo Foi O Alisson Bem mais ou menos, viu? Bem mais ou menos Depois se você quiser ver a live aí também Tá desde o início aí Mas foi bem Mais ou menos Vamos ver aqui Em duas rodadas Eliminar em duas rodadas Pô, mais ou menos já tá jogando aqui Onde só, velho O Minus tá cabuloso, hein? Vamos lá Vamos ver só se o Shura vai ter dano Pra causar aqui, né? Salve, Vini Seja bem-vindo, Vini Já foi a metade da vida Nossa, lapadice Eu acho que aqui vai dar boa Ainda tem um escudinho do Shura Essa aqui foi a lenda dos cabaleiros Mais fácil que eu completei Ainda tem um escudinho do Shura 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 Ainda tem um escudinho do Shura